Olá pessoal, bom dia! Esse vídeo é bem rápido. Para comentar com vocês, eu consegui achar a areia Hello Kitty higiênica. Consegui achar essa com torrão mais grosso, tem menos rastros. Uma areia de 2 kg eu consegui achar e vou fazer um vídeo. Não agora, mas estou mostrando que eu achei ontem essa areia. Eu fiquei tão feliz que eu consegui achar, que eu estava procurando há tanto tempo e não achava. Procurava pela Cobase, pela Pet Love, pela Vex, por onde vocês imaginassem. Na Amazon, não consegui achar essa areia. E aí eu vou fazer um vídeo em breve dessa areia Hello Kitty para comparar com uma areia viva verde. Eu nem tenho uma viva verde aqui em casa, porém eu vou ver se você consegue comprar, que são gastos, né? E farei um vídeo para fazer a comparação dela com a viva verde. Por que eu quero fazer essa comparação há tanto tempo? Porque se vocês perceberem, pessoal, é o mesmo fabricante, olha, a Pet Five. A Pet Five é a mesma fabricante da Hello Kitty e a mesma fabricante da areia Viva Verde. E o mais interessante é que elas são roxinhas e a versão rosa da Hello Kitty também é uma versão rosa da areia Viva Verde. Então, eu quero verificar se a Pet Five está tentando substituir no mercado a Hello Kitty pela Viva Verde. Tá ok? Então farei um vídeo em breve sobre a areia Hello Kitty e a areia Viva Verde, aqui porque a Viva Verde é recomendada pelo Jackson Galaxy e aqui não tem isso. É tudo uma questão de merchan, né? De merchandagem. E aqui, ó, a versão rosa. Como eu falei, tem uma versão rosa também, igual a versão rosa da areia Viva Verde e que é a descomplicada, a vida descomplicada. E então, pessoal, futuramente farei um vídeo comparando as duas, verificando se são as mesmas areias, tá ok? Porque a Viva Verde tem uma versão de 4kg, essa aqui custa R$55,00 aí pelo canal, se vocês perceberem, comprarem lá no canal das gatinhas, tem um desconto de 10%, e essa aqui de 2kg. Ó, 2kg e 4kg. E essa aqui achei por R$40,00. Essa aqui R$55,00 e essa R$40,00. Então, de repente, a Pet 5 fez uma versão maior, com mais quilos, mais pesos e quase o mesmo preço, tá ok? Pra vender mais, né? No mercado. E aí, depois eu volto com um vídeo pra vocês de comparação. Em breve. E aí, depois? E aí, depois? Obrigado.